A noite entona amanhecer, para provar que o amor continua, está escrito nas estrelas e no fundo do meu coração, é com você onde eu ainda permaneço, através de cada página que viramos, cada lição que aprendemos, e finalmente nos libertaremos, ou nos colocaremos de zoenhos, mas o amor está certo e nunca errado, sabemos que podemos dizer, podemos tudo, demos tudo por amor, a cada passo do caminho, entregamos nossa alma para o amor, demos tudo por amor, tudo por amor, as orações silenciosas que oro, que palavras nunca poderiam ser ditas, para alcançar dentro de seu coração, não importa onde você esteja, prometo que acharemos um caminho.